Uma peça de arquitetura Uma peça de arquitetura não se pode viver ou ver, usufruir exclusivamente, podemos sim olhá-la de fora, um edifício magnífico, uma peça de arquitetónica arrojada, com uma imaginação espulgurante, mas depois, para ela funcionar, para ela existir como peça de arquitetura, temos que viver nela. É o terceiro elemento, o quarto elemento, que não estava nas outras. Eu não vivo na pintura, não vivo na escultura, mas eu vivo na arquitetura. E não é preciso ser uma casa, a casa de uma pessoa, um templo, um cinema, um centro comercial. Eu vivo, eu tenho que entrar na peça de arte.